E esse protesto que teve agora da torcida do Palmeiras com relação à arbitragem? Porque o nosso querido auxiliar lá do Abel, me fugiu o nome dele agora, João Martins? João Martins. João Martins. Poucas vezes eu vi um cara ser tão infeliz numa declaração e aqui não tem... É, descolocou mal. Não tem clubismo nenhum, eu estou corintiano, mas assim, eu acho que ele foi extremamente infeliz nas declarações dele, principalmente quando ele menospreza o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe dos problemas que tem, mas eu até fiz um vídeo no meu canal do YouTube, caso ele não saiba, o Campeonato Brasileiro é mais rentável do que o próprio Campeonato Português. Está na frente... O Campeonato Português é a terceira divisão da Europa. Então, assim, né? Cada um pode olhar um pouco para o seu quintal também antes de falar dos outros. Inclusive, ele trabalha aqui, deveria ser um pouco mais agradecido, mas tudo bem. Só que eles bateram muito nesse negócio da arbitragem e o Palmeiras foi... A torcida do Palmeiras, alguns torcedores do Palmeiras, vamos colocar, foram fazer esse protesto com relação à arbitragem lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O do Flamengo, como ele chama? Qual? O técnico? Não. O careca lá, o Real Madrid, pode esperar. Landim? Isso. O Rodolfo Landim é o presidente Marcos Brás. Ah, Marcos Brás. Marcos Brás. Acho que foi de ontem para ontem. Criticou, falou que se a torcida do Flamengo fosse protestar lá contra a arbitragem, faria um protesto muito maior, mas que isso não deve acontecer. O que você acha desse tipo de protesto que me parece um protesto diferente? Me parece uma coisa com alguma finalidade? Aí você está voltando naquilo que eu falei, que existem protestos e protestos. Isso. Existe aquilo que pode ser espontâneo, aquele que pode ser realmente... Estou bravo, estou pé da vida, não precisa matar, esguelar ninguém, pegar pelo pescoço e esganar a pessoa. Mas eu estou bravo. Vou demonstrar que eu estou... Que houve um erro, todos nós vimos que houve um erro. Era para expulsar o Zé Ivaldo do Atlético Baranaense. Isso. O Atro marca o pênalti, acerta, mas depois ele erra porque é para expulsar. Você narrou a final do Campeonato Paulista? Não. Não? O Dudu fez um lance muito parecido contra o jogador do Água Santa. Ele dá um soco nas costas do jogador do Água Santa. Ah, aquela disputa de bola. Isso. Muito parecido. Não teve cartão vermelho e não teve nada. Mas continua, só um parê. Aquilo foi uma vergonha. Aquela, aquela, aquela... Então, o que existe hoje é assim. Primeiro detalhe, os clubes brasileiros jamais vão conseguir criar uma liga. Porque eles nunca vão falar a mesma língua. Ok? Vem em cima daquilo que eu falei sobre o salário. Por que eles não podem padronizar? Porque um que ganha mais, que tem mais grana, vai querer tomar o outro do outro, o jogador do time dele. Então não tem isso. Um, na verdade, quer escalpelar o outro. De todos os jeitos. Essa, para mim, é uma jogação para a galera. Isso é jogar para a galera. É óbvio que o erro aconteceu e foi um erro gigante da arbitragem. Mas muito, 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 muito. O Palmeiras já foi beneficiado por erro de arbitragem. O Corinthians já foi, como os dois já foram prejudicados. Enfim, isso todo o clube passa. Evidente que o erro contra um clube maior, ele ganha uma maior projeção. E em pequeno sendo, ele se transforma até em maior do que poderia se transformar. O Palmeiras tem todo o direito de chiar. A CBF deveria, penso eu, o CNM, chefe de arbitragem, não ele publicamente, mas a CBF deveria emitir um comunicado se desculpando, não com o Palmeiras, mas com o produto futebol, com o campeonato brasileiro. Com o torcedor. Com o campeonato, porque ele ia abranger todos os torcedores. Atenção, gente. Realmente, confirmamos que houve um erro de interpretação do árbitro. Isso, isso, isso. Nos desculpamos com os torcedores do futebol brasileiro pelo lance ocorrido no jogo tal, pelo erro. Seria um modo de despedir desculpa para todo mundo. Isso não ia corrigir nada. Não ia fazer o Palmeiras bater ou expulsar o Zé Ivaldo e o Palmeiras ganhar o jogo. Terminou empatado, talvez porque tivesse esse jogador em campo. A gente não sabe. Isso não ia consertar o resultado do jogo. Mas a CBF também não sabe levar isso. O Palmeiras, o que ele fez? Vou jogar para a galera. Vou jogar para a galera, porque o que eu faço? Essa guerra de bastidor eu já coloco. O Abel Ferreira, uma coisa que eu discuto muito. Não é admissível o Abel Ferreira ter o tanto de cartões que ele tem. Ele tem mais cartão que muito clube junto, que muito jogador junto. A gente fez o retrospecto comparativo dele com o Felipe Melo. Ele ganhou disparado. Você pode fazer do Felipe Melo em mais uns 10. Ele é vermelho. Não, você pode fazer do Felipe em mais uns 10. Ele vai ganhar. E ele é o treinador do time. Agora, por que o Palmeiras não acha ruim? Porque ele está ganhando títulos para o clube. Mas o Fábio tem perseguição contra ele. Em todos os lances tem perseguição. É o que ele alega. Em tudo. Em tudo. São mais de 50 cartões, se não me engano, entre vermelhos e amarelos. Em todos eles. Vai. Vamos peneirar e vamos espremer aqui. 25. Não, é muito. Não tem. O comportamento dele à beira do campo é um comportamento que não é admissível. Se ele fizesse na Europa, ele ia ser expulso em toda a rodada. Não em toda a rodada, porque tem que cumprir a suspensão, né? Mas lá ele não faria isso. Mas lá ele não faria. Sabe? Então, o que tem que fazer aqui? Se ele se comportar assim, tem que colocar para fora. Se o auxiliar dele se comportar assim, coloca-se para fora. Agora, o que disse o auxiliar dele, o João Martins, é, para mim, jogação para a galera. O cara tem toda a razão de estar de cabeça quente. Mas daí ia levantar uma conspiração. Espera aí. Eu acho que essas coisas, acho, não tenho certeza. A menos que você não tenha provas, você não pode dizer. E os números mostram que o Campeonato Brasileiro é democrático. O Palmeiras ganhou o que ganhou até agora, da melhor forma possível, jogando futebol, como o Flamengo ganhou, como o Corinthians ganhou não faz muito tempo, como outros clubes, o Atlético Mineiro ganhou. Então, não há uma hegemonia de um clube A que ganhe tudo porque o B é roubado ou é prejudicado. Mas o cara pode falar o que ele quiser numa entrevista? Não deveria. Ele falou que tem alguma coisa e não vai ser investigado isso que ele falou? Ele não pode ser punido por causa disso? Vai passar batido? Ele deveria. Ele deveria responder por isso. Pode ser. Judicialmente, na Justiça Desportiva, sim. Ele vai ser citado. Mas não vai, né? Você acha que vai? Ah, eles trocam por cesta básica, dois saquinhos de leite, um quilo de feijão. Infelizmente é isso. Existe lei, mas não existe justiça. Sobre a punição especificamente, pode rolar. Que pode ser investigado, pode ser. Enfim, agora se vai ser... Aí ele se retrata. É isso que ele falou. Aí ele se retrata. Bom... Então, dão um miguezinho. Vocês estavam...